Salve, salve rapaziada! Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês E guys, no vídeo de hoje eu vou estar analisando o primeiro dia da FNSS Global com vocês Onde o Peterbote simplesmente amassou ele e o povo, né rapaziada? Então hoje eu vou estar assistindo uma das partidas que ele ganhou A gente vai estar analisando aqui e reagindo E galera, quero pedir também pra quem ainda tá me apanhando hoje Vai me ajudar demais usando o código da VP Mas agora bora pro vídeo Então rapaziada, pra começar Vamos ver aqui o drop dele, né galera? Que é na balsa, que é um drop fortíssimo, cara Ele consegue pegar a Augie Mythica e o medalhão de spot, tá mano? Então começa por aí, mano, ele tem um drop super roubado Esse medalhão de spot é algo que ajuda demais, assim cara No indie game, em tudo Então como vocês podem ver, ele cai E mano, ele nem rola muito, ele já vai lá matar o bot Pra tá garantindo a Augie dele Porque eu acho que tem contexto com ele, né? Se não me engano, então ele já tenta ser o mais rápido possível Pra tá pegando a Augie, né rapaziada, pra ele E garantir esse medalhão extremamente roubado Aqui ele já tem uma vantagem do caramba Porque essa Augie também dá muito dano E mano, é muito bom, né? Você ter uma arma forte, principalmente uma AR Que isso vai ajudar muito aí Pra ele tá conseguindo pegar mais tag, né rapaziada? É uma arma que dá dano, né? Que ele não ajuda pra você conseguir mais tag Então rapaziada, aqui ele pegou E mano, ele nem vai ficar assim, muteando o drop inteiro Ele só pegou uma parte lá Pegou rapidamente a Augie, o medalhão E agora como vocês podem ver, mano Ele só vai dar uma farmada e já vai sair do drop Beleza rapaziada? Então, ó, como vocês podem ver Ó, ele já tá saindo Já pegou o que precisava, tá benzão de cura Então é isso Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Como vocês podem ver aí Eles pegam um bunker, né? Que fica perto da balsa, esse bunker aí E cara, o bunker é muito bom Tanto pra você deixar a sua 12 com 5 balas Que é algo super roubado Então é algo aí também bem legal que eles fazem Agora, galera Eu vou vir aqui pra parte do endgame, tá mano? Porque eu não vou enrolar muito no early, no mid Porque não teve muita coisa Mas agora que vai ser legal a análise Tá meio bugada a minha câmera Não sei porquê, perdão Mas como vocês podem ver Eles estão spamando aí, né mano? É, tem bastante vivo ainda Tem 23 duplas E ele consegue pegar uma kill Tá rapaziada? Então a primeira kill deles aí No Rizom, tá rapaziada? Indo pro endgame E mano, GG demais, cara É realmente essa o game Que eu acho que dá uma vantagem do caramba Porque ela dá muito dano E cara, eu fiquei impressionado, mano Olha isso, véi Tem muito cara vivo ainda, véi Já tá, sei lá, em que safe na sétima E ainda tem tipo 23 duplas, tá ligado? Então é um bagulho muito difícil Dá tipo surge toda hora Então você tem que ter muito dano, tá ligado? Você tem que pegar muito dano Porque senão a surge vai punir Aí aqui, mano Ele matou o cara, véi Pegou o refresh Esse refresh ajudou bastante aí, né mano? Apesar dele tá bem Eu acho que o refresh é algo que foi muito bom Então, cara Eu acho que GG demais Essa rotate que ele fez aí pro refresh Então já pegou tudo aí É uma coisa muito boa Que eles tem jorrador, né rapaziada? E mano, tem que ter, véi Se não tiver jorrador Complica demais, véi Ainda mais uma FNCS Global Que é um bagulho super estacado Pra rotacionar É complicado Então, mano Se você não tiver um jorrador Você se ferra Porque é meio que a única rotate que a gente tem, né? Então Ele já tem um aqui Isso é muito bom Cara, aí ele tá muito bem, né mano? Agora só esperar aí Ficar na safe, né rapaziada? Rapaziada, adiantar aí Como ele fez E é isso, mano O cara já tá com uma kill aí Vamos ver o que ele vai fazer, rapaziada Estão benzíssimos, véi O cara tem cura É... Muita cura Jorrador Enfim Agora é só espamar Aproveitar também, né galera? Que ele tá com a Aug Mítica Então acho que ele tá aproveitando muito disso, né véi? Tem a Aug Mítica pra espamar aí na rapaziada Ó, pegou mais uma kill Matou o Venom Cara, realmente, véi Acho que esse drop da Balsa É o drop mais roubado da Season Na minha opinião Porque, velho Medalhão de Spot ajuda muito E também a Aug, véi E espama muito Porque, ó E consegue matar os caras com bastante facilidade Porque a mira dele é boa, óbvio E porque a Aug dá muito dano, tá? Então, mano O GG já conseguiu fazer mais uma kill E, ó Não para de espamar Véi, tá certo, né rapaziada? Pô, mano Tem que espamar Aproveitar que tá com arma boa E espamar e espamar Pra pegar kill, mano Aí GG, mano Aqui, ele usou o Jorrador Beleza E o bom, quanto mais kill, né Mais surge ele vai ter também, né Que é algo aí que pode ferrar muito, véi Você não ter surge Eu lembro que teve uma partida Que eu tava acompanhando Da Global Que o Cachorro Oco e o Kaique Game Estavam acima de 300 É, de surge Só que aí no final Eles conseguiram ficar abaixo ainda Então os caras estavam benzão E lá pro final ficaram mal Então, mano Surge, às vezes, tipo Você pode estar bem E depois pode abaixar no final Então é algo bem complicado Precisa pegar surge Se não, mano Se não, ferrou, tá ligado Então Todo momento Vocês podem ver Que eles estão punidos Estão atirando Pra tá conseguindo aí surge E tentar pegar a eliminação também, né Eles já tão muito bem de surge Acredito eu Mas quanto mais tag pegar Melhor, né Mano, aqui Mano, eles tão perfeito, véi Adiantaram um safe Tá ligado Agora é só ficar spamando aqui E é isso, mano Eu não sei se tem algum BR vivo aí ainda Tá, cara Eu não sei se ele vai matar algum BR Acredito que não Mas enfim, né Rapaziada Os BRs acabaram Que não foram muito bem, né Mano Já que nós estamos no vídeo da Global Aproveitar pra falar, né Cara, os BR Infelizmente não foram bem no primeiro dia Mas tenho fé que no segundo Eles vão conseguir aí Eu torço pra que eles peguem Sei lá Um top 10 Pelo menos Algum deles Eu acho que o que tá mais perto disso É o Cachorro Oco E o Kaique Games Então espero que eles consigam aí Um desempenho bom no segundo dia Mas, mano Eu acho que o Peterbot ganha, rapazi Eu acho que é bem difícil Alguém passar do Peterbot O cara amassou no primeiro dia E eu acho que vai amassar no segundo também Aqui, como vocês viram, mano Minha câmera tá meio bugada, tá ligado Do repõe Eu não sei porquê Mas ela bugou Ela não tá, tipo, mostrando a tela dele retinha Mas dá pra gente perceber, ó Que todo momento, mano Ele tá spamando Pra tá tentando pegar kill Tag e tudo mais, né Também até uma dica pra vocês, cara Vocês podem ver Que eles não atrasam pra rotar, tá ligado Eles só adiantam E fica punindo os caras que tão atrasados Então até uma dica pra vocês Cara, não fica demorando pra rotar, tá ligado Se tiver de boa pra você rotacionar Tenta adiantar E punir os caras que tão demorando pra rotar E, mano Eu acho que é o que ele tá fazendo, tá ligado Porque eu percebo Ele adianta E agora só tá punindo os atrasados, tá, rapaziada Então, mano Não enrolem pra rotacionar É uma dica, né Eu acho Pelo menos muito bom isso, né Você adiantar E punir os atrasados Que é o que eles tão fazendo E, mano Os caras já tão com 4 kills aí, tá ligado Querendo ou não Tão bem assim Por ser uma global E, ó, tem BR vivo, velho Eu vi, ó O Ed matou um, tá ligado GG, mano Sei que teve uma partida Que o parça e o Ed pegaram top 5 Eu acho que foi essa, velho Eu não sei se o Peterbot matou ele Eu acho que não Mas vamos acompanhar aqui Aí agora, mano O jogador vai ficar mais útil ainda, mano Eles vão usar o jogador Pra tá rotacionando ainda mais no final Aqui é bem complicado, né Rotate Tem um monte de gente punindo Então o jogador ajuda demais Cara, se eles não tivessem jogador ali Eles iam tá muito ferrado, velho Então, mano O jogador ajuda demais E ali, ó O persa morreu, vai Essa partida Eu acho que os caras Podiam pegar um top 2 Ou um top 1 O persa e o Ed Só que o persa acabou morrendo E só ficou o Ed Eu não tô na tela dele aí Mas a gente consegue ver ali No feed das eliminações E, ó Peterbot matou mais um Então, cara Então, cara Literal A Og Mithica é muito boa Dá uma vantagem muito boa, rapaziada Pra eles estarem pegando kill Tag, como eu disse, né Não que ele tá pegando essas kills Só por causa que ele tem uma Og Não, a mira dele é boa Mas o fato dele ter a Og Mithica Que é uma arma que dá muito dano Ajuda demais, velho Pra ele tá pegando as kills Então, mano GG Aí é que ele tomou um pouco de dano Colocou a blindada Nossa, jogou demais, velho Essa parede blindada, velho Ela salva demais Aí salvou muito ele Agora eles vão se curar aqui Ficaram meio mal Mas conseguiram expandir Ó, o Peterbot Deu uma expandidinha Mais ali pra safe E agora vão se curar Ele já passou o Jorador aí Pra tá fazendo a Rotate GG, mano É bom ter cura rápida também Se eu não me engano O Paul ali Tá com cura-cura, né Então É bom eles terem cura rápida Igual o Jorador também É uma cura rápida Querendo ou não Ajuda demais nesse finalzinho E, mano Minha tela tá bugadaça Mas, enfim Eu acho que tá dando pra entender, né Rapaziada Aqui ele virou Mads Nossa, mas ele conseguiu Pegar uma kill GG, mano Foi certinho Matou o cara Tava sem Mads Entrou no gás Tomou um pouco de dano Mas foi bom ele investir, né Pra pegar esses Mads E, mano Aqui agora Eles estão com pouco Mads Mas a partida tá acabando Então eu acho que tá bem tranquilo Vocês podem ver que toda hora Eles usam o Jorador Eles levam bastante Jorador Que é muito bom, né Porque ele se cura E também aproveita aí Como uma Rotate, né, galerinha Mano Que bagulho difícil Na moral, velho Esses caras são muito bons, rapaziada Olha que difícil esse final, mano Realmente, velho Uma global Eu assisti as partidas assim Quase todas Essa eu tô assistindo agora No caso Mas eu assisti a maioria delas E, mano É bem complicado, velho E beleza Que eles só tão esperando Tá Quanto? 2v2? É, 2v2 Agora, rapaziada O que vocês acham O que vocês acham, né Da jogabilidade dele Acho que nem tem muito o que falar É insano demais E é isso, tá, rapaziada Realmente ele já era de se esperar Que ele ia ir bem E ele tá amassando Mas é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Dessa análise Valeu, falou E tchau, tchau É nóis, rapaziada Tchau